Aê, 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 DJ Hollywood, é o brabo porra, só putaria, tem jeito não Hollywood tá tocando piranha, risco tá resta, DJ Hollywood tá tocando piranha, risco tá resta Tá no baile muito louca, dançando com a tua colega, tá no baile muito louca, dançando com a tua colega Pra se esfregar com a xereca, esfrega, esfrega, ela pra se esfregar com a xereca Esfregar, esfrega, 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 esfrega Vai ralando a bucita no chão, vai ralando a bucita no chão Com o DJ Hollywood e elas entrem em emoção Vai ralando a bucita no chão, vai ralando a bucita no chão Vai ralando a bucita, vai ralando a bucita no chão É o Hollywood É o Hollywood É o brabo porra É o brabo porra Tá no baile muito louca, dançando com a tua colega, pra se esfregar com a xereca Esfregar, esfrega, ela pra se esfregar com a xereca Esfregar, esfrega, 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 esfrega Vai ralando a bucita no chão, vai ralando a bucita no chão Com o DJ Hollywood e elas entrem em emoção Vai ralando a bucita no chão Vai ralando a bucita no chão Ralando a bucita, oi bucita no chão Oi bucita no chão